Bem amigos da Princesinha, acabou o jogo entre Atletas e Sertaninhas e Serra Branca Futebol Clube Aqui dentro de Serra Branca Futebol Clube Nós estamos aqui com um jogador muito habilidoso É o Vinicius que já entrou aos 20 minutos do segundo tempo E ele fez umas belíssimas jogadas ali Mas não chegou em nada porque o ataque estava muito afastado Nós estamos aqui, o que você achou Vinicius? Por ter entrado já aos 20 minutos do segundo tempo Você fez umas belas jogadas O que foi que faltou ali na frente para que você chegasse o gol da virada Sendo que você fez aquele espaço muito bonito O que foi que faltou? Estava muito afastado dos atacantes? Estava mais só um pouco O marido dele, Ricardo, está aqui na lista E os meus chegam mais Tocam por centrar a volta O Vinicius, o que você tem a dizer? Você jogou também na base Na base, já estava um pouco cansado E Matheus, que é o técnico da equipe do Atleta Chegou e olhou para você, não tinha o que fazer E botou você, sendo que você já estava cansado Mas você deu o seu melhor Como é que você se sente agora Para dar o seu melhor, sendo que você jogou os dois tempos Do time da base Como é que você se sente por chegar Já cansado e dar o seu melhor dentro de campo no titular? Eu me senti feliz Por ter ajudado as duas equipes E não poder sair com a vitória mais É isso aí Nós acabamos de entrevistar o Vinicius E o técnico da equipe do Atleta Sertanense Está feliz da vida por ter esse jovem Esse talento na sua equipe